oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as mudas que eu fiz essa daqui é encomenda de uma menina para para uma amiga dela ela encomendou aí eu fiz essa aqui é para vender tá pessoal e eu fiz essa daqui é tudo em vaso reciclado né isso aqui é o colar de ervilha faz dois dias que eu fiz coloquei aqui essa daqui eu já tirei com bastante haste floral florzinha tá querendo se abrir florzinha branquinha bem delicada eu já cortei a galha com essas haste floral né porque eu tirei pessoal daqui ó do meu vaso grande e do balde né ó aí eu já tirei uma galha assim grande e já tem raiz nas galhas ó tem aqui ó deixa eu mostrar para vocês colocar no substrato e ela começar a a ir para o substrato né a pegar ó essa daqui eu fiz para mim e essa daqui eu fiz para ela aqui pegar primeiro é que eu vou vender né aí aqui também a encomenda do burritos ó eu fiz é ela encomendou né aí eu fiz coloquei naquela prateleira lá de trás que caiu e quebrou todo aí eu tive que fazer novamente aí eu fiz assim ó uma mudinha já com cinco galinhas né ó tem essa galinha aqui essa aqui essa e essas duas aqui ó aí aqui eu fiz dessa begonha ó eu fiz para minha irmã que é dessa aqui ó que a minha amiga teca me deu aí minha irmã tava querendo né uma muda eu cortei ela aqui ó e aí eu fiz essa daqui para minha irmã e eu coloquei uma galinha aqui junto com essa que a minha irmã me deu coloquei essa galinha aqui e vocês vão acompanhar aí ó só fiz colocar no substrato o substrato que eu fiz essas mudas é aquele que eu peguei do lado do quintal né tem um pouco de argila de barro tem um pouco de areia e folha e folhas ó essa esse substrato é o mesmo que eu usei lá nos meus coleus que estão bem bonito eles amaram aí aqui eu fiz o repronto desse beijinho ó aí eu coloquei aí ontem pessoal veio uma uma amiga minha né que sempre compra mudinhas comigo trouxe um beijinho isso aqui ó da floração branca que eu não tenho para mim tentar salvar porque ela comprou e tava morrendo aí eu coloquei uma galinha aqui ó não era uma muda muito grande na tentativa de salvar né vamos ver eu vou mostrar as outras que estão lá embaixo para vocês né ó coloquei uma galinha aqui junto com esse aqui que eu não sei a cor isso aqui foi a minha irmã que me deu umas galhas veio do sítio né então essas daqui são as mudinhas ó e eu vou mostrar as outras que estão lá embaixo no quintal ó pessoal antes de eu mostrar lá debaixo do quintal essas duas aqui também estão encomendadas essa daqui é a rabo de tatu né que é um aloe juvenal foi encomenda de uma amiga e uma galinha da minha patinha de urso ó ela eu não não tá bom né para fazer muda da minha patinha de urso mas ela tava querendo bastante e eu acabei tirando uma galha e coloquei aqui né vamos ver como é que elas vão essa daqui já tem raiz ó então ela logo mais vai estar enraizada ela saiu com duas raízes bem grande essa daqui não essa aqui foi a galha e eu coloquei aqui ó e aí vocês vão acompanhando também né porque eu só vou vender quando estiver bem enraizado ó ou quando ela tiver com as raízes já ela mostrando que tá bem pega né ó para quem entende né pessoal é pode levar assim né só é deixar no cantinho quietinha que elas vão que elas pegam numa boa né tem gente que compra pela internet galhas para plantar né mas eu prefiro vender quando eu vejo que elas estão pegadas né essa daqui ainda não tá pega e essa daqui já tinha raiz ó então ela não vai morrer né ó pessoal então aqui embaixo do meu pé de goiaba né tá umas mudas que eu fiz que eu vou mostrar para vocês ó aqui é uma muda bem pequena do coração emaranhado que eu já tentei fazer uma muda aqui ó para mim né porque aquele ditado né quem tem um tem nenhum quem tem dois tem um aí eu tentei fazer fazer já uma muda para prevenir aqui ó não é uma galha muito grande deixa eu tentar mostrar aqui para vocês ó é uma galinha que eu só fui colocar por cima do substrato né como eu faço as minhas muda aí para vocês verem né quando ela tem raiz eu jogo um pouco de terra em cima né mas quando elas não tem eu só faço apoiar ela em cima do substrato ó aí aqui ó é Maria fumaça eu não conheço a ideia dessa planta né é o nome popular é Maria fumaça ó também eu já acho que ela já tá ela tava com raiz aí eu coloquei um pouco de terra na galha aqui pessoal é o veludo roxo ó já pegou esse daqui ó tava só mostrando umas raizinha bem pequena assim no tronquinho da galha mas pensa na plantinha fácil ó já tá pego já ó aí aqui é outra galinha do beijinho branco que eu fiz aqui pra ver se pega eu tirei duas galhas né e deixei outras no vaso que ela veio ó tá com os botõezinhos aqui aqui é uma muda da minha mini jiboia ó que eu fiz também essa plantinha pega muito fácil porque já tem raiz na galha né aí aqui ó por trás tem duas muda de beijinho eu não sei a cor né deixa eu mostrar aqui pra vocês ó seja que aqui nasceram no meu quintal né caindo dos outros pés aí aqui já tem dois pezinhos aqui ó esse daqui tá bem pequeno mas já tá vindo uma galinha ali embaixo ó eu só não sei a cor né mas é ou rosa ou lilás ou vermelho com branco que as cores que eu tenho aqui ó mas já pegaram né porque já tava com raiz isso aí é um pezinho pequeno de semente né não foi de galha ó pessoal e aqui ó deixa eu pegar pra cá aqui é o pé que veio do beijinho nesse pontinho que a menina trouxe aliás eu troquei com ela em outra planta né ela perguntou se eu trocaria eu digo troco porque ela disse que eu tenho mais jeito posso salvar né aí ela levou é uma muda da orelha de elefante nesse beijinho aqui ó aí aqui é o que tá com raiz né o que veio no ponto tirei umas galinhas ficou só essas duas aqui pra ver que não é um pezinho grande né eu troquei o substrato tirei todo o substrato da raiz que é tipo um barro né que veio lá ver a raiz dele e troquei o substrato então se um dessas galinhas pegar eu mostro pra vocês né ó isso aqui é uma muda da epícia essa daqui é uma diferente que eu não tinha ó tem duas mudas vou mostrar a outra essa daqui ainda tá pegando né a outra eu acho que já pegou ó mas ela é muito bonita a folha ó diferente né que eu não tenho dessa a pessoal também fiz essa muda aqui ó uma mudinha do dólar essa daqui já pegou que tava cheia de raiz na galha também fiz essa outra aqui ó essa daqui é aquela boca de jacaré é um alói também ó e daqui também tem raiz na galha né ó ó pessoal aqui ó é a outra muda essa daqui já tá com as folhinhas em pézinha né eu acho que essa daqui já pegou aí ali tem uma outra outra mudinha aqui é outra ó e tem essa daqui maior diferente que eu não tenho a flor é rosa né não é vermelha porque as minhas muda as folhagens né e a flor é só igual essa daqui é rosa aqui a mudinha do antulho ó que eu troquei com uma amiga minha já soltou uma folhinha nova que é vermelha aqui eu tinha a o do vermelho né da floração vermelha só que morreu ó pessoal quem me acompanha também sabe né que aqui era um pranto era um tipo um canteirinho de bedruega ó eu arranquei tudinho né quando eu fiz a limpeza no quintal a organização nas plantas e olha que pezinho ó de semente que tá brotando não sei se eu vou deixar fazer um outro canteiro aqui porque a minha a minha cachorra né malu a que morreu ela tava fazendo cocô em cima aí eu tirei também né tirei porque ela tava servindo de banheiro para ela aqui aí agora ela morreu né não tá mais aqui e eu acho que eu que eu vou deixar crescer né para ver aqui eu tinha da cor vermelha rosa branca e amarelinha ó nascer aqui também ó aí se ela for espalhar aqui eu vou tirar essas plantas daqui e vou deixar tipo um canteirinho aqui ó para ela crescer né aí eu jogo um pouquinho de substrato e vou deixar aqui mesmo né ó que é pezinho eu acho tão bonita essa essas plantas pessoal só que elas também as coxonilha ama né ó os calados eu cortei todos que tá entrando em dormência aqui tá tentando sair ainda folhinha bem pequena esse daqui já tá todo em dormência ó eu tirei todas as folhas que tava murcha tem um cacto cianinho aqui pessoal ó que eu joguei uma galha aqui dentro não tem onde plantar né que quebrou e ela tá tentando sobreviver ali eu tenho que passar para um vaso né olha a florzinha do lambari roxo ó como é bonito sim pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês ó o do liquidificador também tá em dormência ó esse daqui ó também que é o vermelho com a por dentro o centro essa cor vermelha ó e por fora é verde também tá em dormência ó aqui o que eu quero mostrar a minha veca prateada foi uma mudinha bem pequena que uma inscrita do canal e uma amiga minha é me deu né ela disse que comprou ela e ela perdeu todas as folhas aí ela jogou no cantinho do quintal tirou do vaso e jogou toda seca né tava só o estalo aí ela disse que começou a brotar aí ela pegou e a gente trocou né ela me deu essa a gente trocou o o antulho do vermelho no branco da floração branca que eu tinha a muda e ela trouxe essa pra mim ó ela trouxe com bem pouquinho a folha né mas olha como já tá grande do jeito que ela trouxe nesse potinho aqui eu deixei ó eu só fiz só o furo embaixo e coloquei esse cordão aqui pra deixar ela aqui ó e eu acho que agora ela vai eu comprei uma que ela não foi né ó tá bonitinha né eu vou mostrar pra vocês ali finalizar ali né no meu arranjo de coleus ó pessoal só pra falar pra vocês que eu vou fazer o replante hoje desse meu lírio da paz que foi também que eu troquei com ela né ó da folha maior eu vou fazer o replante dele pra um vaso reciclado maior né porque esse daqui já tá pequeno aí depois eu faço a atualização pra vocês tá bom ó pessoal nem parece que eu plantei aquelas mudinhas bem pequenas olha como que tá o vaso aqui que eu fiz o replante desses coleus né fiz replante não fiz muda né e tá a pé já bem grande ó então pessoal pra quem tem dificuldade né no cultivo de algumas plantas eu indico pra vocês o o coleus porque é uma plantinha bem fácil de cultivar só tem que ter cuidado né com o local que vocês colocam eles porque ele é sensível a coxonilhas se tiver num local muito sombreado as coxonilhas atacam bastante eu plantei aqui ó deixei aqui esse esse vaso com com esses daqui aqui tá a meia sombra né aí eu vou ficar observando porque ele não tá levando muito sol é pouco sol filtrado aqui por debaixo do pé de caju ó então eu tenho que ficar olhando moda as coxonilhas mas eles estão bem saudáveis ó por enquanto não tem coxonilhas né esse daqui eu ia perdendo ó inclusive eu ia perdendo ele por causa das coxonilhas que atacaram bastante ele aí eu tirei umas galinhas bem pequenas né lavei e eu plantei aqui olha como já tá ó uma moita aqui né ó dos pés ainda tem outra galinha bem pequena que eu coloquei aqui ó que também já pegou ó outra aqui ó eu acho ele eu acho esse daqui muito lindo pessoal porque as bordas da folha parece um bordado ó ele é bem bonito porque esse daqui não é assim né ó e eles também como estão a meia sombra eles não dá aquele destaque na coloração deles né pra eles ficarem bem coloridos mesmo tem que levar sol pelo menos a metade do dia de sol né ou da manhã ou da tarde pra ele ficar bem bonito mas olha como eles estão bonitos ó aí o substrato que eu usei aqui pra plantar eles é aquele que eu peguei aqui do lado da minha casa que eu jogava aqui do quintal né que eu falei pra vocês que eu jogava as folhas e as terras do meu quintal que é a gila né mas não fica totalmente barro né porque é aquela parte grossa que é mais areia aí eu joguei do lado eu jogava do lado né aí eu fui e peguei tudinho eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo a terra que eu peguei lá do lado tá pessoal o substrato porque vai vir morar gente aí eu peguei antes de vir alguém morar né aí eu vou mostrar tá lá na garagem já peguei é foi uns 5 carros de mão de substrato que eu peguei tá eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo então pessoal é esse o vídeo eu espero que vocês curtam esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho pra não perder os próximos vídeos fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau